Saudações corintiana, tudo bem com vocês? Aqui é o Sidney do canal Corinthians Universo Sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você está chegando aqui hoje e não é inscrito, por favor inscreva-se E hoje tem Corinthians Esporte, transmissão do Premier FC, canal fechado, hoje Hoje a narração vai ser de Odinei Ribeiro, comentários de Caio Ribeiro e Cabral Neto Nos comentários, o Corinthians vem de um empate contra o Bahia Por outro lado o Esporte vem de uma derrota contra o Juventude, mas também tem uma vitória contra o Grêmio O Corinthians tem uma vitória contra o América Mineiro, fora de casa O Corinthians busca a sua primeira vitória dentro de casa O Esporte busca a sua primeira vitória fora de casa, entendeu? A gente sabe que o time do Corinthians não está nada bem O Corinthians precisa ganhar até para dar uma respirada Hoje o Corinthians é o décimo, é o décimo primeiro e o Esporte é o décimo quinto O Corinthians precisa ganhar até para dar uma respirada E precisa se reabilitar no Campeonato Brasileiro, entendeu? A seguinte escalação hoje vai ser Cássio no gol Fagne na lateral direita Gil e João Victor na zaga Fábio Santos na esquerda Vai ser Cantilho também Gabriel e também vai ser Vitinho hoje O Rony hoje vai ser reserva Parece que o Vitinho jogou bem contra o Bahia Vai ser titular Tem a volta do Mosquito também Ele estava com a família dele no enterro do pai dele Entendeu? O Mosquito está jogando muita bola E que Deus conforte o coração da família do Mosquito Que o Mosquito faça sempre o seu melhor Que é jogar futebol Ele é um grande jogador Aí tem Matheus Vital E tem o Jô como o homem de referência Porque o Luan como falso snob Não estava dando certo Entendeu? E além disso, dois jogadores Que jogam no esporte Que pertencem ao Corinthians Não vão poder jogar Everaldo Que tem contrato com o Corinthians Está jogando no esporte Não vai jogar hoje E Marquinhos também Não vão jogar Estão fora Além disso, André Balada vai jogar Entendeu? Cuidado com a lei do ex Agora, desfalque O Corinthians Não vai ter Luan Para esse jogo Não vai ter Leonatel Com luchação No ombro Otero que está servindo A seleção É venezuelana Kaique França também Cirurgia É na hérnia E também Bruno Mendes também Não joga mais Pelo Corinthians E Gabriel Pereira Mantuan E Juan Oliveira Transição para o campo Hoje o Corinthians É É ganhar ou ganhar Entendeu? Gente Deixa Deixa seu Seu palpite nos comentários Fala da sua expectativa Para o jogo O meu placa vai ser 1x0 pro time do Corinthians Gente, muito obrigado É Like No vídeo É Compartilha Inscreva-se no canal Tamo junto É nóis E vai Corinthians Tchau 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 Tchau